Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo no canal, clique em baixo para se inscrever, seja muito bem-vindo, deixa o gostei e ativa o sininho, demorou? Galera, hoje eu vou mostrar para vocês um defeitinho que acontece muito no MK3, que é o seguinte, a gente chega aqui, liga a lanterna do carro, certo? Mas aí acontece isso, esse lado está apagado, vocês estão vendo que o outro lado está aceso, então fica apagado a seta, a setinha do para-choque e aqui na parte traseira também fica apagado e o outro lado funcionando perfeitamente. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer os testes e solucionar esse problema, que é bem simples, tá galera? Então a primeira coisa que a gente vai testar, para quem não sabe, aqui na caixa de fusível tem um fusível aqui que é responsável pela iluminação do lado direito e pela iluminação do lado esquerdo, tá? Sendo eles aqui casa 7, a gente conta aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse seria lado direito, certo? E o oitavo aqui, lado esquerdo do carro. Então agora eu vou ligar aqui para a gente fazer o teste, certo? Vamos ver aqui o fusível do lado direito, ó, tem sinal positivo, tá? E a gente testa a perninha de cima, sinal positivo, ou seja, o fusível não está queimado, certo? Porque está passando energia para o outro lado e esse lado está acendendo. Vamos testar o outro fusível, ó, aqui deu negativo, porém, aqui eu vou dar uma dica muito importante, porque às vezes você pode se enganar com um fusível, tá? Vocês estão vendo que aqui está dando nessa perninha negativo e na parte de cima negativo também, tá galera? Deixa eu tirar o fusível aqui, só para vocês entenderem mais ou menos. Vamos dar uma olhada para ver se esse fusível está queimado, ó. O fusível está intacto, tá vendo? Eu vou pegar um fusível meio queimado e vou mostrar para vocês a diferença. Galera, agora eu estou aqui com o fusível queimado, ele não é a mesma amperagem, mas é só para vocês entenderem o teste aqui, tá? Vou colocar ele aqui no lugar, certo? Então quando a gente faz o teste aqui, vocês entenderam, né? Positivo de um lado, positivo do outro, certo? Ou seja, a energia está passando pelo fusível, esse fusível está ok. Agora aqui, ó, vamos testar o fusível queimado, ó. Aqui não tem sinal nenhum, aqui tem o sinal negativo. Aqui, está identificando para mim que não está passando, esse mesmo negativo não está passando para esse lado, ou seja, o fusível está queimado, certo? Mas aqui, esse negativo também estaria errado porque é onde está o defeito aqui que eu vou explicar para vocês já. Vou voltar o fusível aqui original, então por que que é estranho ele estar com sinal negativo dos dois lados, tá galera? Porque esse fusível deveria estar recebendo um sinal positivo, tá vendo esse fusível que está bom? Eu vou colocar o queimado no lugar desse daqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, agora eu coloquei o fusível queimado, tá? Ó, então vocês lembram que desse lado aqui está dando dois sinal negativo, tá? Se o fusível tivesse só queimado, ele ia acontecer desse jeito, ó. Positivo de um lado, negativo do outro, tá vendo? Aqui ele está recebendo o sinal e aqui ele não está passando o sinal pelo fusível, ou seja, esse fusível está queimado, tá galera? Então por isso que ele tem o sinal positivo de um lado, negativo do outro. O certo ele está positivo dos dois, tá? Ah, se o sinal do fuzível for negativo, ele tem que ficar negativo dos dois lados, tá galera? Você consegue testar qualquer fusível, ó. Todos esses que estão recebendo o mesmo sinal, ó, quando o sinal está igual, é porque o fusível está bom, tá? Esse daqui, ó, é do farol. Por que que está negativo? Porque o farol não está ligado. Se eu ligar o farol aqui, ó, ligar o farol, ligar meu pós-chave aqui, aí o fusível que estava negativo vira positivo porque é o sinal do farol, certo galera? Até aqui, vocês entenderam direitinho? Eu vou explicar novamente, tá? O fusível, quando ele não está queimado, ele tem que ter o sinal igual dos dois lados. Então, por exemplo, se ele ligou o farol, tem que estar positivo embaixo, tem que estar positivo em cima. Se ele tiver positivo de um lado, negativo do outro, esse fusível está queimado, certo? Agora, se ele tiver os dois sinais negativos, mesmo com o farol ligado, aí pode ser um problema mais grave, tá? Aqui eu vou explicar para vocês qual que é o defeito. Eu expliquei para vocês que é um defeito simples, tá? Mas, eu vou explicar assim, por que que não é lâmpada queimada? Vocês perceberam que quando a gente liga lá, ele não acende um lado inteiro, né? Por que que eu sei que não é lâmpada queimada, galera? Porque seria muita coincidência, não que seria impossível de acontecer, mas é muita coincidência queimar quatro lâmpadas do mesmo lado do carro, tá? Aqui na seta vai uma, aqui na setinha lateral vai outra lâmpada, na lanterna mais duas. Então, seriam quatro lâmpadas queimadas do mesmo lado. Lógico, tem que fazer o teste na lâmpada também, tá? Outro exemplo, Rob, não está acendendo a luzinha aqui, ó, do para-choque, mas aqui está normal, a lanterna está normal. Então, é bem mais provável ser a lâmpada aqui do que problema de fusível ou problema de chicote, tá? Então, depois de todos esses testes, eu concluí que o problema está aqui na minha chave de farol, tá, galera? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar outra chave de farol que eu tenho aqui, vou colocar no lugar e a gente vai fazer o teste para ver se vai funcionar certinho. Prontinho, ó, coloquei outra chave de farol no lugar, tá? A do cliente está aqui. Então, agora a gente vai ligar aqui nossa lanterna e vocês podem ver que funcionou o outro lado também, né? O lado de lá já funcionava, funcionou então aqui na frente. Vamos ver aqui se a lanterna traseira também está funcionando. Também acendeu, tá, galera? Vamos testar nosso fusível aqui? Fazer o teste novamente. Então, ó, o do lado direito lá que já estava funcionando normalmente. E agora o lado esquerdo, ó. Com os dois sinal positivos aqui. Beleza? E aí, galera, curtiram esse vídeo? Por isso que eu friso, é muito importante. Faça testes antes, tá, galera? Para você não trocar nada à toa, tá? Eu, como já tenho mais experiência e tudo, assim que eu fiz o teste no fusível ali, eu já matei que a chave poderia estar com problema, tá? Mas, é muito importante testar o fusível, testar a lâmpada, tá? Rob, troquei a chave e continuou o mesmo defeito. Aí já pode ser chicote do carro, tá, galera? Aí já é um pouco mais complicado. Aí tem que vir fazer o teste elétrico aqui na frente do carro. Ver se o sinal está saindo da chave e chegando até aqui o chicote para entender se o problema está no chicote do farol, se está no chicote até a caixa de fusível, tá? Por isso que é muito importante fazer os testes aí, fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei. Se você é novo no canal, se inscreva aí embaixo. Ativa o sininho para você não perder as próximas dicas como essa, fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho